Olá meus queridos, após alguns dias aí desaparecido, cá estamos novamente pra mais um episódio, pra mais um vídeo aqui de Blocks Fruit E mano, hoje eu trago pra vocês, né, Blocks Fruitzinho, né mano, Blocks Fruit Rerals E cara, mano, tô bem feliz, né, com tudo que tá acontecendo aí, porque cara, óbvio que tem coisa nova aí que eu tenho pra contar pra vocês Então eu já deixei aquele like, se inscreve, e mano, o negócio é o seguinte, cara, fiquei um tempo aí, né, off de tudo Caramba, mano, isso aqui é muito bom, né, velho, tipo, não tomar dano, mano, é muito bom, né O problema é que eu tenho que ficar correndo, porque senão os tiros não pegam, enfim, mas família, o negócio é o seguinte Hoje a gente tá aqui trazendo mais um vídeo de Blocks Fruit, né, a gente tá aqui na nossa série de o maior atirador do mundo, né, mano E eu tô tentando upar aqui a maestria do meu estilingue refinado, que foi o que eu peguei no, né, no último vídeo aí E mano, é o seguinte, cara, eu fiquei uns dias aí sem trazer vídeo pra vocês de Blocks Fruit E consequentemente também eu não joguei, tá, então tipo assim, eu tô vendo aqui, sendo sincero com vocês E contar a realidade, mano, tipo, olho no olho, dente no dente, eu quero, tipo assim, contar pra vocês realmente o que tá acontecendo E eu acabei ficando, né, esses dias sem conseguir trazer conteúdo pra vocês de Blocks Fruit, mas aqui estamos Eu não vou abandonar vocês, tudo vai voltar ao normal, eu estou passando por um processo da minha vida O qual por enquanto eu não quero falar, mas é coisa boa, é coisa, coisa, coisa boa, famílias desses podem ficar despreocupados Né, porque a coisa é maravilhinda, então tipo assim, né, mano Mas assim, é uma coisa que demanda um pouco de tempo, que demanda um pouco de comprometimento E acabou que eu não tava, eu não estava me sentindo tão confortável pra poder trazer vídeo de Blocks Fruit pra vocês, né É, eu tô fazendo algo que tá, tipo assim, fazendo com que, tipo assim, eu chegue meia-noite, uma hora, duas horas da manhã em casa E eu tenho que acordar de novo às sete, então tipo assim, né, mano É, provavelmente vocês vão adivinhar o que que é, então eu acho muito difícil, vamos ver quem vai adivinhar aí, mano Comenta aí, demorou? Mas, é, mas vamos ver, né, se alguém consegue acertar Então, eu tô ficando bem cansado, e tipo assim, mano, eu não queria trazer um vídeo de qualquer jeito pra vocês Confesso que hoje eu também tô bem cansado, tô do mesmo jeito, mas eu falei assim, não, mano Eu quero trazer um vídeo pra rapaziada, pra poder contar o que tá acontecendo, explicar um pouco também, né, o motivo da minha ausência Falar que as vezes vão voltar, agora talvez, assim, não volte 100%, mas Mas, é, eu, eu, eu me senti na obrigação e no dever, é, até porque logo, logo, não sei quando Provavelmente esse mês ainda, o Bloxfit atualiza, então tipo assim, eu quero tá aqui com vocês Pra poder, né, é, contar tudo sobre essa atualização, mano Pra poder trazer o vídeo da atualização pra vocês E não deixar nada, mano, será que tá valendo mais a pena? Ah, não Nossa, eu tô dando muito, eu tô dando pouquíssimo dano É, com o estilo de luta, não tá valendo a pena Não usar o estilo de luta Compensa ficar no shilling aqui mesmo, mano Tipo, poing, poing Fico nessa Fico nessa, o infinito e além Ah, pronto, mano, é isso Vou ficar no shilling mesmo, não tenho o que fazer Mas, como eu tava falando para os senhores, daqui a pouco atualiza Eu não sei quando atualmente atualiza Mas agora aí nós voltamos, né, é, obviamente que eu vou jogar Ah, voltar a jogar, né, eu já tinha prometido pra vocês que eu ia upar a conta E eu vou upar, eu não me esqueci disso, tá, vocês podem ficar tranquilos Eu vou fazer as coisas acontecerem como tem que ser E pronto Entendeu? Então, assim Os redes Blocks Fruit estão aí Né, tem algumas coisas que eu quero mostrar para os senhores Né, mano Tem uma coisa aí também que eu, né, tô querendo Né, não vou falar pra não entregar muito spoiler Os desafios vão voltar ainda melhores E vocês podem ter certeza que eu vou upar de verdade É, aqui na minha conta Então, ó, só Tommy Tommy de shillingada Tommy de shillingada Bom, eu tenho algumas coisas que eu posso fazer, né, pra poder upar a conta É, e eu vou fazer isso, né, agora dessa vez Pra não, pra não perder também, né Porque a gente não, a gente não é besta, né, mano Nossa, era bom eu tentar derrotar O, o Yeti Porque ele me daria maestria, cara Eu precisava pegar a habilidade do, desse shilling Eu não peguei nenhuma Eu nem terminei de upar maestria dele Pra vocês verem como realmente tá a situação, né, mano Então, eu peço até desculpas por chegar a esse ponto Eu, de fato, não gosto de fazer vídeo falando desse jeito Mas vocês viram que até os últimos vídeos eles estavam meio assim, né E é por causa disso, né, gente Acaba que tem coisas que acabam acontecendo na nossa vida A gente não tem muito controle E, mas eu prometo pra vocês que tudo vai voltar ao normal Tudo certinho E, cara, eu tô só na estilingada marota aqui nos bandidos Ih, derrotei Quero ver o próximo É o próximo Quero ver o próximo level Se eu vou conseguir upar, mano Eu quero logo pegar O... A habilidade O pellet pegajoso É o que eu tô mais ansioso pra acontecer, cara Porque eu preciso... Nossa, mano E pior que eu tô parando pra pensar Precisa de tanta coisa que eu tenho que fazer Pegar a haki da observação Pegar, mano Tem algumas coisinhas ricas que eu quero pegar E quero ver se vai mudar Ó, 38 Mas se eu tivesse... Hum... Podia... Podia dar um pouquinho mais de dano, né, mano Peraí E se eu fizer o seguinte Ó, 199 Cara, é bastante dano já, véi Tipo, eu não tô nem em level 200 E já tô, tipo, com o negócio quase no 200, né 199 Tá, eu acho que agora Eu vou upar Pro level 120 E aí eu vou derrotar o Yeti Cara, é muito bom ser Atirador, pistoleiro Gunner Como você preferir chamar Porque, tipo assim Você consegue ficar correndo do bicho E ficar usando suas habilidades Peraí, deixa eu ver Eu consigo fazer a missão? Eu acho que consigo Yeti 105 Beleza Então vamos lá Boa, que eu posso ficar atirando nele E eu fico correndo, ó Toma Mano, isso é muito bom, cara Tipo, eu fico correndo e só Usando as flechinhas Cara, tipo assim Eu nem viro pra tentar acertar o Yeti, mano O pior é que se eu chegar perto do Yeti Ele me bate, tá Não é porque ele tá meio Vamos lá Eita, errou Yetinho Achou que ia me pegar, né Achou, né Só achou Achou que ia conseguir me acertar com essa sua habilidade Jamé Jamá Pronto Peraí, eu peguei Ah, mano Mentira Eu não peguei o suficiente Pra poder É... Usar a primeira habilidade Nossa, mano Que tristeza Bom, faz parte, né Cara, eu quero muito ver O pior é que eu peguei o level 121 Posso ir pra Marine Fortress Nossa, tá demorando, hein É que, tipo Eu não tô sem nenhuma habilidade, né Mano Isso que é tenso Ó, quer ver? Eu vou fazer o seguinte Vamos testar Porque agora a gente pegou, né O pellet pegajoso Toma Ah É... Cara, é praticamente a mesma coisa do outro, mano Ai, não acredito Cara, é praticamente a mesma coisa do outro Eu quero ver isso aqui dando dano Nossa, mil e pouco Caramba, já tá dando mil e pouco Não, não é possível Deve ter feito a conta errada Não, 115 Falei, caramba Um ataquezinho desse dando mil e pouco Difícil Não, tá maluco Tá maluco Tá maluco Bom Mas, gente O intuito maior Era eu ter essa conversa com vocês E vocês podem ter certeza Que eu vou upar, né É... Inclusive agora Eu já vou pro meu novo local Pra poder upar Que é em Marine Fortress Cara, lá Pior que, né Aí eu não gosto muito de lá Mas é o que a gente tem agora no momento Cadê? Pra cá E além de mais Eu já vou começar a farmar Já vou começar a fazer as coisas Vocês podem ter certeza Que eu não esqueci de vocês Vai voltar tudo do jeito mais top Da forma que tem que ser Como tem que ser Nossa senhora Estou empolgado Confesso que estou empolgado E, velho Vamos direto pra Marine Fortress Já vou deixar até meus meninão O pano Os meus meninão Não O meu meninão, né Aqui o O Godijão Bom Bom, mas é isso Family Espero que tenham gostado Foi mais pra conversar com vocês Tamo junto E tchau Tchau Tchau